Você acha que eu consigo passar 20 fases desse OBI sem parar? Porque nesse OBI aqui, se você parar, você morre. Olha só aqui, gente, vou vir aqui na primeira fase, tô no nível 1 a recém, então a partir daqui, se eu parar, se eu ficar parada aqui um tempinho só relaxando, eu morro. E morreu. Exatamente. Então, nesse OBI, eu não posso parar e a minha meta é passar 20 fases. Eu não sei se eu vou conseguir, mas já deixa o seu like pra me ajudar a passar aqui. Se você deixar o like, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, vamos lá. Meu Deus, eu não posso parar, se eu ficar parada, não pode parar pra pensar. Já era pra mim, já era tudo, gente. Meu Deus do céu, vocês conseguiriam jogar esse jogo sem parar? O link dele vai estar na descrição, então vamos lá. Ai, meu Deus. Tá, eu já tô no nível 5. Eu, eu nem sei. Ai, meu Deus, eu caí. Nossa, eu caí. Meu Deus, eu caí feio agora. Gente, pelo menos ele deixa um tempinho e você fica parado. Imagina se fosse pior. Tem um inscrito aqui, o Sonic. Então, o Nara veja pro Sonic. Vamos lá. Meu Deus, gente, eu tô com muito medo. Ai, não tenho tempo nem pra pensar. Eu tenho que ir correndo. Eita, eu vou nesse. Porque aquele ali eu acho que mata, gente. Não sei. Não pare. Agora você tem que... Não sei. Gente, eu não entendi direito o que tava ali porque é inglês. Mas não sei. De ser alguma coisa da zona ali, eu não sei. Ai, vamos lá. Nível 8. Ah, quando a gente tá no checkpoint, a gente pode ficar de boa aqui. Agora, se a gente tiver no parkour, a gente não pode parar. Meu Deus do céu, gente. Que jogo difícil. Mas aí tem um tempinho bom até. Então, eu acho que não... O que vai ser de boa? Eu já tô no nível 9. E olha, lá em cima mostra. Não pare. E quando você chega no checkpoint, mostra pare. Então, aqui, ó. Safe. Seguro. Ai, graças a Deus. Vamos lá, gente. Estou no nível 10 já. Meu Deus. Falta pouco pra eu chegar no 20. Mas se eu chegar no 20, a minha meta vai aumentar, gente. Porque eu quero me desafiar. Quem é a pessoa aqui que tá mais pro do server? Não dá pra saber. Mas, quem sabe a minha meta pode ser chegar até essa fase aqui, laranja. Será que eu chego até lá, gente? Eu não sei, porque é muito longe. Eu tô levando dano, não sei do quê. Mas tudo bem. Eita. Olha essa fase, esse cheio de coisa. Parece sangue, gente. Um sangue neon. Ai, corre. Corre, Tanasha. Corre, Tanasha. Gente, não dá tempo nem de descansar. Eu vou quebrar meu dedo daqui a pouco. De tanto ficar segurando aqui. Bom, pelo menos eu tô boa no parkour hoje. Então, vai ser mais de boa e mais tranquilo esse desafio. Porque imagina se eu não fosse boa em parkour, né? Aí estaria complicado. Mas vamos lá. Eu acho que eu tô quase terminando essa fase mais escura. Vermelho escuro. Que tem o vermelho escuro, que é a primeira. O vermelho claro. Aí vem o laranja. Eu não sei se eu vou chegar no laranja, gente. Mas, vem comigo que vocês vão descobrir. Eita, que isso? Cheio de laser, gente. Já não chega os lasers aqui pra matar. Nossa, quase que eu caí ali. Isso aqui é bom pra aquele povo que fica parado off ali, né, gente? Pelo amor de Deus. Fica no meio do caminho. Eu já passei do 20, gente. Agora que eu vou parar. Estou no 23. Ok. Então, vamos pra minha meta de chegar, pelo menos, no vermelho claro. Ou no laranja, gente. Eu quero chegar no laranja. Porque parece que ele é mais difícil, né? Eu acho que conforme vai passando, vai ficando as fases mais difíceis. E eu morri, acho que o quê? Umas duas vezes ali? Acho que foram umas duas vezes que eu morri, assim, por morrer mesmo, sabe? Sem querer. Aqui, vamos lá. Menininha. Ai, me ajude. Gente, eu tô correndo. Eu não sei por que eu tô com tanta pressa. Acho que essa pressão de não poder parar tá me deixando muito nervosa. Eu não consigo parar de andar. Gente, a menina se tacou. E eu também. Ai, vamos lá. Será que essa aqui é a outra fase, já? Gente. Ah, eu cheguei no vermelho. No outro vermelho. Ok. Eu acho que eu consigo chegar no laranja, gente. Vocês confiem em mim. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. E, pessoal, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, que é arroba no Teste e é pano oficial. Eu faço várias coisas do meu dia a dia. Socorro. Minha nossa. Gente, tem vários cubos neões. Neões. É neões ou neões? Eu não sei. Voando aqui no espaço, gente. Ai, meu Deus. Imagina se tem uma fase daquelas que é de plataforma que você tem que ficar parado em cima. Imagina, vai ser a coisa mais difícil do mundo. Não fique muito tempo nessas plataformas. Ai. Eu morri. Eu virei um noob. Gente, já o que tá me chamando de noob. Gente, eu quero ver skin de volta. Eu virei um noob. Eu tô muito triste. Ai, bom. Tem... Descanso um pouco. Não, aqui não tem descanso, não. Eu quero chegar na laranja. Gente, não. Que descansar o quê? Meu Deus. Oi, menininha. Tchau, menininha. Adeus. O que é que isso aqui... É, não dá pra pular. Eu pensei que dava. Ai, voltei minha skin, gente. Pelo amor de Deus. Não tava aguentando mais aquele noob. Meu Deus. Eu ganhei. Eu tô rápida. Socorro. Do nada virou um speedrun. Será que eu tô perto da laranja? Acho que não, né? Porque recém eu completei essa frase. Frase? Essa frase aqui do vermelho. Socorro. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda, por favor. Gente, essas fases aqui que eu falei. Meu Deus. Se tiver mais dessas aqui, lascou, né? Porque algumas você tem que ficar parado. Mas se ela tiver coisa de pular no meio, vai ser de boa. Aqui. Gente, ah, caí. Eu acho que eu tô quase terminando essa do vermelho. Vamos lá. Será que eu vou chegar no laranja, gente? Se eu chegar no laranja, eu vou me sentir muito profissional. O que é isso? Tem umas correntes aqui, gente? Meu Deus. Meu dedo tá cansando aqui de tanto correr, gente. Mas eu não vou parar. Porque além do jogo, eu tô me autodesafiando a não parar de andar aqui nesse hobby. Gente, eu tô levando muito a sério. Cheguei no laranja. Gente, calma aí. Deixa de descansar. Eu completei mais uma zona. Não acredito. Nossa. Eu tô no estágio 50. Eu já ia falar 500. Meu Deus. Quem dera. Então. Vamos lá, então. Meu Deus. Não pode parar a partir de agora. Vamos tentar chegar no amarelo, gente. Será que... Nossa. Se eu chegar no amarelo... Meu Deus do céu. Acho que aqui as coisas vão complicar um pouco. O que é isso, gente? Tem um elfo aqui. Ai. Tá. Aqui tem uns venerinhos que matam. Mas eles não podem nos parar. Nossa. Esse aqui vai cair. Tá. De boa. De boa. De boa. Gente, é muito treino de parkour. Eita. Nossa. Morri. Esse aqui... Esse aqui é o bom que a gente fica já andando, né? É uma coisa que a gente já faz normalmente. Ai. Ai. Será que dá pra pular? Deu. Gente, o menino passou na minha frente? Gente, o que é isso, menino? Meu Deus. Ai. Meu Deus. Vocês viram a sua buquicada pra trás ali, gente? Meu Deus. Ai. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Nossa. Tem umas esteiras aqui. Essas esteiras vão me derrubar. Ou não, né? Porque aqui é a natureza panda. Profissional em parco. É. Cancelo o que eu disse, gente. Cancela. Acho que eu não sou tão profissional assim, não. Vamos lá, menino. A gente consegue. Quer dizer, eu vou passar de você. Porque eu estou passando. Nossa. Nossa. É de pular, pular, pular gigante. Mas será que eu vou alcançar? Eu não alcansei. Calma aí, gente. Tá ficando difícil as coisas por aqui. Cancela. Quando eu disse que eu era pro em parkour, assim, era na K-parkour lá do início, sabe? Aquele fácil. Já esse aqui tá um pouco difícil. Mas não é impossível. O impossível é ficar não para... Eu acho que seria mais difícil, tipo, ficar sem se mexer no jogo. Porque, quer dizer, ficar sem andar. Não, pera. Ai, gente. Eu não sei. Eu buquei minha mente. Tipo, o oposto disso. Ai. Vamos lá. Tem muita gente nesse jogo. O povo tá viciado, hein? Ai. Como é que passa isso? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Calma. Ah, tá. Peguei o jeito. Peguei o jeito. Passei, passei. Nossa, isso aqui eu vou ter que passar muito rápido. Porque o bloquinho some. Aqui. Ok. Vem pra cá. Calma aí, gente. Eu quero descansar um pouquinho. Porque foi muita emoção. O final tá lá. O amarelo tá lá, gente. Eu creio que eu vou chegar lá. Moço, me assegura. Moço. Vamos lá. Vamos chegar na amarela, gente. Na fase do ET doido. Mas acho que eu vou ficar aqui pela amarela mesmo. Porque eu acho que daqui pra frente as coisas vão ficar um pouco pior, né? Mas vamos lá que eu vou cumprir o meu... Pera. O meu objetivo. Eu jurei que aquele era de pular, sabe? Igual aqueles outros. Ah. Ah, entendi. Entendi. Tem que vir aqui pra vir nesse. Nossa. Gente, as fases aqui tão ficando muito difíceis. Tá. Acho que esse do meio é de pular. Beleza. E pra completar, vamos pular aqui. Nossa. Gente. Meu Deus. Como é que... Nossa. Esse aqui vai ser muito difícil. Calma. Ou não. Nossa. Vai ser sim. Calma. Gente, o amarelo tá ali. Eu só tenho uma fase pra passar. E essa fase aqui vai ser impossível. Como assim? Tipo, eu não tô andando. Ai. Foi. Foi. Uhul. Consegui, gente. Completei. Meu Deus. Eu passei 70 fases nesse vídeo, gente. Isso sem parar. Meu Deus do céu. E olha, acho que a partir daqui a gente tem speed. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Comentem qual das fases vocês mais gostaram. Se foi o vermelho escuro, vermelho ou laranja. Eu gostei do vermelho escuro porque eu acho que era mais fácil, né? Gente, se vocês quiserem jogar esse jogo, o link vai estar na descrição aí. Eu desafio vocês a jogarem sem ficar parados, né? Afinal, vocês vão morrer se vocês ficarem parados. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.